O que é que está? Luís, olha aqui. O papai, né? Que está comendo. Comida. Comida. O café. Cansado. Está se escondendo ali, olha. Está ali para ver o Luís. Cadê o Luís? Olha para cá, Luís. Não, ele não quer papo. Ele não quis tomar café. Hoje ele está assim, olha. Minha. O que é que está? Não. Ela não proceeded para cá. O que foi? Ela nãoåtuga foi alunosarle. O que foi? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto